O que acontece se uma nave estiver indo a um quilômetro a menos da velocidade da luz e alguém dentro da nave correr a dois quilômetros por hora na direção da nave? E como um referencial fora da nave veria? Isso é uma pergunta muito interessante. A teoria da relatividade é uma teoria que tem dois postulados, mas na realidade tem um. Tem um postulado apenas. Ele diz assim, ele supôs que a única velocidade que não varia em referenciais inerciais é a velocidade da luz. Isso é uma tese, é uma hipótese. Então, como é que funciona isso? Quando você pega as transformações de Lorentz, que são as equações que descrevem como isso acontece, você vai ver que a equação tem o seguinte formato. Por exemplo, V igual a V zero que multiplica a raiz de 1 menos V2 sobre C2. Onde esse V aqui é a velocidade que o cara está andando. Então, é a velocidade menor do que a da luz, porque não tem maior. Então, você vai ver que se eu estiver indo na direção de um cara a 99% da velocidade da luz, o cara está vindo na minha direção a 99% da velocidade da luz, pela mecânica newtoniana, eu estaria vendo o cara vindo a 1,98%. Mas se você botar essa equação, se você botar essa conta na transformação de Lorentz, você vai ver que quando as velocidades são muito próximas da luz, a soma não é a soma. A soma vai diminuindo até chegar próximo da velocidade da luz, que seria uma assíntota. Então, basicamente, isso aí é a teoria restrita da relatividade. Essa noção de velocidade que a gente tem, em outros termos, eu poderia dizer para você o seguinte, velocidade é ilusão, aceleração não. Por quê? Porque quando você está dentro de um avião, você está andando a 900 km por hora, você sente algum ventinho na testa, alguma coisa empurrando ali, você não, né? Por exemplo, eu estou conversando aqui com você, eu estou gerando sei lá que velocidade em torno da Terra aqui. Também não estou sentindo nada. Então, a velocidade, ela está ligada, não é como uma aceleração. A aceleração é algo que você sente independente de onde você está. Você tem uma força que você tem que jogar em cima dela para você sentir. Essa força pode ser uma força mecânica, né? Que seria a massa inercial, ou você pode ter uma força gravitacional. Então, a ideia do Einstein também era a equivalência entre a massa inercial e a massa gravitacional. Por que que quando eu faço a conta, força igual a massa vezes aceleração, bate igualzinho se for uma atração gravitacional ou se eu estiver empurrando um objeto? Isso não é uma coisa óbvia, porque são fenômenos aparentemente diferentes. Então, uma massa podia evoluir de um jeito diferente da outra, tem até um outro nome. Bom, acho que eu resumi furiosamente a teoria da relatividade em um minuto aqui para você. É isso mesmo. Respondendo para ele, então, não vai acrescentar aquela velocidade e não vai ultrapassar nunca a força da luz. Nem o referencial fora vai ver ele correndo dentro da nave em um ano maior que a força da luz. Somando a força da nave, ele não vai chegar na força da luz. E a nave também, a um pouquinho, muito próximo a força da luz assim, essa nave vai pesar bilhões de toneladas e vai ficar bem compactada. Vai ser o efeito de... Eu só acrescentaria uma coisa aí ao Martini, que é o meu site, originalmente, eu chamei de Tachium Web, em homenagem a uma partícula fictícia, né? Que chama-se Tachium, que seria uma partícula que seria capaz de andar a uma velocidade maior do que a luz. Porque, entenda, em nenhum momento na teoria da relatividade está escrito ou se diz que a velocidade da luz é a velocidade mais alta. Isso não existe. O que acontece é o seguinte, o que ele diz é que a velocidade da luz é quem... Ela não varia, tá certo? Mas ele não diz que é a mais alta. A gente acha que é a mais alta, por quê? Porque quando você põe lá na equação, voltando, raiz de 1 menos G2 sobre C2, se V é maior que C, vai dar raiz de número negativo. E aí o pessoal não gosta desses negócios, né? Então, assim, esse número complexo, esse negócio, o pessoal não gosta. Então, mas isso não quer dizer que não tenha. Tanto é que se fez uma hipótese, a gente não encontrou como que encontrou essa partícula, mas essa partícula se chama-se Tachium. E seria uma partícula que a velocidade mínima dela seria a velocidade próxima da luz. Ela só andaria a velocidades maiores do que a da luz. É, eu não fiz massa, era diferente, né? É, mas o pessoal pode andar na velocidade da luz. Exatamente, na velocidade da luz. Um corpo material andar na velocidade da luz, ele vai ter massa infinita pelas equações, né? Exato. E a verdade é que a gente não tem a menor ideia do que seja a luz. Isso aqui que tá me iluminando aqui agora, ó. Ele não faz a menor ideia do que ele quer. Ele não faz a menor ideia do que ele quer. Ele não faz a menor ideia do que ele quer. Ele não faz a menor ideia do que ele quer.